Bora continuar com 2020. Bora aí. Respira fundo, tá? Nada de desanimar. Esse texto aqui tem tanta palavra conhecida, bem de boa, você vai conseguir absorver ele inteirinho. Não vou para a pergunta, não vou. Vou primeiro pelo texto. Vamos fazer diferente. Finally, I should finish up with her customer and ask what our ifemelu, or ifemelu, a gente é um nome, tá? Nomes, nomes. Wanted for her hair attachments. Color for, então olha lá. Aisha trabalha com alguma coisa, tem cliente que chama aqui, ifemelu, e aí tem alguma coisa relacionada ao cabelo, então alguém está cuidando do cabelo. E aí a Aisha diz assim, color for, not good color, Aisha disse, né? Não é uma cor muito boa. That's what I use. Na verdade quem falou color for foi a cliente, mas é a cor que eu uso. Oh, it looked dirty, you don't want color one. Meu Deus do céu, uma pessoa dessa me atendendo, eu ia morrer. Mas parece suja essa cor, você não quer a cor número um. Aí a pessoa, a cliente diz, color one is too black. It looks fake. A cor um é muito, muito, muito preta, ela parece que ela é falsa. Ifemelu, sad. Losing her head drop. Sometimes I use color too, but color four is closest to my natural color. A cliente está com um turbante, então ela tira esse turbante e mostra, né? Ela está mostrando o cabelo. Nós estamos falando de cabelo, né? Ah, a cor, ela está explicando que a cor quatro é mais perto da sua, da cor natural do cabelo. She touched a female's hair. Why don't you have relaxer? I like my hair the way God made it. A pessoa lá, foi lá e pegou no cabelo. Você não acha que você tem que colocar um relaxante? Relaxer. Você conseguiu perceber a característica, visualiza a característica da pessoa. Ela estava com um turbante, a pessoa, o profissional diz lá, você não quer um relaxante? Aí ela diz, eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. The way God made it. But how do you comb it? Hard to comb, Aisha said. Comb. Pentear. Nossa, mas como é que você penteia? Meu Deus. Conseguiu imaginar o cabelo? Boa. Ifemelu had brought her on, comb. A pessoa, o cliente, trouxe o seu próprio pente. She gently combed her hair, dense, soft and tightly coiled, until it framed her head like a halo. It's not hard to comb if you moisturize it properly, she said. Slipping into coaxing tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Presta atenção ao processo que ela mostrou como se penteia o cabelo dela. Ela trouxe o próprio pente, ela, olha lá, moisture, ela umedeceu, ela disse que não era tão difícil, e aí ela sempre faz isso tentando convencer, olha lá, outras mulheres negras sobre os méritos de usar o seu cabelo natural. Yes? Yes? Aisha, que era a cabeleireira, ela não conseguia entender, né? Como é que a pessoa pode sofrer tanto para pentear o cabelo ao invés de fazer um relaxamento? Vamos pensar relaxamento, alisamento? Então, conseguiu perceber que o cabelo crespo. Então, aí ela pegou, começou a mexer no cabelo da cliente. Não vou entrar nos detalhes sobre o que ela fez. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras. Já esclareceu. Tanto a cliente quanto a pessoa que está na frente do salão são negras. Aisha, a cliente e... Ops, a cabeleireira. Aisha e Ifmela, que é a cliente. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que... Então, a... Lembra da cliente. O que ela fez? Tirou o próprio pente, tirou o cabelo do turbante, mostrou como é que se penteia, umedeceu, não quer fazer relaxamento de jeito nenhum, a cor tem que ser do tom do cabelo dela e etc. Então, o posicionamento dela é sustentado por argumentos que... Reforçam o padrão de beleza, retratam o conflito de gerações, revelam uma atitude de resistência, demonstram uma postura de imaturidade e evidenciam uma mudança de comportamento. Imaturidade? De jeito nenhum, né? Ela é firme. Mudança de comportamento, ela mudou? Também não. Então, pá, pá. Cortei. Reforçam o padrão de beleza? Retratam o conflito de gerações? E agora, gente? O que será que a gente faz aqui? Revela uma atitude de resistência? Ou seria... Reforçam o padrão de beleza? Ela não fala em padrão de beleza, que é o mais lindo de todos, isso tem que seguir. Não. Então, ela tá ali, ó, resistente. Não, não quero. Eu quero meu cabelo do jeito que ele é. E ela tenta convencer outras mulheres negras a usar o seu cabelo do jeito que é, do jeito que Deus fez. Ela diz lá no comecinho do poema. Então, temos aqui... Do poema não, sorry, gente. Letra C. Letra C é a correta. Beleza? 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 Obrigado.